Como é a relação entre os cadetes lá na AMAN? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, esse vídeo aqui é uma indicação do coach militar do Maltama, que falou que muitos alunos perguntam isso pra ele, tá? E eu vou responder pra vocês. Eu lembro muito bem que quando eu era aluno da SpaceX, a gente tinha, por exemplo, em alguns momentos do ano, no campo, na adaptação, cadetes da AMAN vindo pra apoiar esses momentos, né? Pra ser um apoio aos instrutores, tá? E a gente pensava, cara, que os cadetes iam matar a gente. Essa que é a definição. Cara, os caras são bravos demais, os caras vão matar a gente. Quando a gente via um cadete de infantaria, a gente ficava morrendo de medo. Um cadete do quarto ano de infantaria, caramba, ele é mega vermelho, o cara vai me matar no campo. Então, assim, a gente tinha muito essa fantasia com os cadetes, mais antigos. Eu lembro que quando a gente foi visitar a AMAN, os alunos da SpaceX, eles fazem visitas todo ano lá na AMAN, né? A gente chegou e a gente chegou com os nossos ônibus, né? Os ônibus da SpaceX e os cadetes, eles ficavam batendo manta nas janelas, batendo um monte de, tipo, gritando, vai morrer, aluno, vai morrer! Tipo, uma gritaria gigantesca. A noite a gente falou, caraca, quando a gente chegar aqui ano que vem, essa galera vai matar a gente, só tem doido aqui nessa porra, fudeu. Mas a grande verdade é a seguinte, cara. A grande verdade é que o cadete, ele é um ser muito carente, tá? O cadete, ele vive lá no internato. Então, ele quer porque quer, ele quer alguém pra dividir aqueles momentos com ele. E o cadete mais antigo, né? Ele, normalmente, né? Ele trata o cadete mais moderno ali como se fosse o irmão mais velho, tá? Então, como se ele fosse o irmão mais velho. Então, existem as confraternizações, né? Nas equipes de esportivas, por exemplo, né? O cadete do quarto ano, jogando pra bunda do cadete do primeiro ano, pagando missão, mandando pagar flexão, nas alas, no serviço, isso existe. Lógico que existe. Na minha concepção, tem que existir mesmo, tá? Agora, normalmente, o cadete mais antigo, ele, uma hora ou outra, ele trata o cadete mais moderno como se fosse o irmão mais novo. Por quê? Porque o cadete mais antigo, ele já foi um cadete mais moderno. Ele já passou por aquilo. E ele sabe muito bem como é difícil ser um cadete do primeiro ano, por exemplo, tá? Então, assim, é uma relação muito massa. Eu acho que uma das coisas mais legais que tem na nossa formação são os nossos companheiros de turma, né? Aquela relação com os companheiros de turma e também essa relação que você tem com outros cadetes de outros anos. Mesmo porque, se você é cadete do quarto ano e você é cadete do primeiro, quando o cadete do primeiro ano chegar na tropa que ele se formar, ele vai encontrar lá o cadete do quarto ano, né? Que foi o cadete que foi aspirante dele, tá? Com o tenente também. E os dois vão ser tenentes na tropa por um tempo, tá? Então, assim, é uma relação muito massa. Lógico, né? Essa fantasia, esse medo, vamos dizer assim, ele existia, continua existindo, tenho certeza. É algo saudável, tá? Mas eu acho que é uma relação muito massa, é muito bacana isso aí que acontece entre os cadetes. É muito legal mesmo você poder contribuir para a formação do cadete do primeiro ano, tá? Porque o cadete do quarto ano, ele vai, participa de instruções do primeiro ano, joga pra bunda, manda pra água quando tem que jogar, entendeu? Mas assim, no final das contas, né, o cadete do primeiro ano, ele vai odiar ali, ele vai falar, pô, filho da puta, esse aspirante aí me mandando pra água. Mas no final das contas, quando a maturidade vem, né, você percebe que aquilo ali faz parte da formação. É algo salutar, pelo menos na minha concepção. Eu levei trote quando eu era aluno do primeiro ano, levei trote, pô, levei muito trote. Dei trote quando eu era cadete do quarto ano, também dei muito trote. O cara que eu dava trote, né, normalmente, com o tempo, ele se tornava peixe meu, vamos dizer assim, tá? Então, lógico, tem diversos milhares de momentos que você passa na formação, mas eu tenho diversos amigos que são, que eram cadetes do primeiro ano, né, que eu dei trote neles e com o tempo os caras viraram peixe meu, né, eu ajudava os caras e tudo mais e hoje são grandes amigos meus. Então, assim, na minha concepção é algo salutar essa relação entre os cadetes e é algo que contribui pra formação. E você, futuro cadete, futuro aluno da ESA, não fica com medo dessa porra que todo mundo passa por isso e é massa pra caramba, beleza? É isso, cara a missão e até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti